Então pessoal, terceira parte do nosso vídeo da preparação da nossa copa lombo Deixamos 14 dias no tempero, depois dos 14 dias nós lavamos a copa lombo, secamos e deixamos ela descansar por 24 horas Agora foi a hora de preparar para a maturação, onde acrescentamos páprica, vinho e açúcar mascavo Agora eu vou mostrar para vocês o resultado que ficou Vamos lá? Primeiramente uma copa lombo já embalada no papel manteiga com a tela Aqui eu usei 4 folhas de papel manteiga para embalar Agora eu vou mostrar como ficou a outra copa lombo que nós vamos embalar ainda Olha pessoal, aqui ela já está embalada na tela Agora nós vamos colocar no papel manteiga, utilizando 4 folhas Aí depois de embalada vamos levar à geladeira, onde deverá perder 35% do seu peso Observem que eu deixei o histórico da nossa copa lombo Com as datas e com o peso que está em cada fase Então aqui fica mais fácil da gente controlar e monitorar até quando chegar aos 35% Ok? Então, quando perder 35% nós voltamos com um novo vídeo para mostrar o resultado do nosso produto Ok? E vou deixar uma dica aqui para vocês Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos Inscrever, curtir os nossos vídeos Porque isso é muito importante para a gente Ok? Então, até a próxima!